Oi Ezequiel no Brasil, meu nome é Bia, eu sou vice-finanças da Ezequiel Pessoa e atual NST Consultante do Tier 7. Vou trazer para vocês um pouquinho aí algumas dicas de como a gente pode trabalhar um corner efetivo entre finanças e ODX. Primeiro a gente tem que saber o que finanças deve saber sobre ODX. Então como primeiro ponto que eu acredito ser muito relevante é a gente ter noção de onde vêm nossas principais receitas. Então a gente entender nosso consumidor, o prejuízo do nosso consumidor na hora de realizar o pagamento. A gente tem que ter muito claro quais são as porcentagens dos EPs aí que estão pagando à vista, que estão pagando a prazo e a gente poder metrificar isso durante o semestre em relação à distribuição de receitas em cada um dos meses. Então a gente ter noção disso vai ser de muita importância para a gente saber trabalhar com essas operações. Outra coisa muito importante é a auditoria. A auditoria é uma entrega de finanças também, principalmente a auditoria de operações. A gente vai trabalhar com ela fazendo muito traqueamento. Então uma dica seria aí, que ainda não é, se tornar testemunha de todos os contratos assinados pela área, porque seria bem mais fácil da gente poder traquear isso. Então a gente está ali sempre podendo revisar, evitando erros, vai poder, vai gerar um melhor relacionamento entre o GX e Finanças na hora desse ponto aí, na hora dessa entregada. Outro ponto aí muito importante é a capacitação da membresia. Principalmente aí início de semestre, a gente está com a membresia nova, louca para aprender muita coisa. Então a gente está presente nessas capacitações, nesse período de educação. E a gente vai ajudar muita gente a entender o que está sendo passado para a membresia. Um exemplo do discurso de venda, o que a área de consideration está ouvindo, o que a área de consideration está entendendo sobre como eu vou vender o intercâmbio. Vai dar uma noção para a gente como vai ser a performance dele durante todo o semestre. Então a gente vai saber como é que foi passado o discurso de venda. E vai traquear ao longo do semestre como está sendo, como a membresia está trabalhando esse discurso de venda com os EPs. Então a gente tem que ter muita noção sobre isso, porque vai ser uma mensurável aí para o nosso crescimento de caixa ao longo do semestre. Finanças aí é uma área de back-office e é uma área estratégica para o CL também, para o nosso escritório. Então a gente para ser estratégico tem que saber o que? A gente tem que entender nosso produto, a gente tem que entender desde a nossa persona, como eu falei ali, nosso consumidor, como é que ele funciona na hora de pagar, quais são as principais ex-quises que ele trabalha, que ele trabalha, não, que ele tem, né? E a gente poder entender de onde vem esse EP. Outra coisa que a gente tem que entender também é sobre conversão, como andam as conversões de operações, como é que está aí, de open, está apply, a gente ter noção de como está sendo essas conversões, vai nos ajudar muito a gente direcionar as nossas forças para o que está realmente precisando, quais são as nossas principais gaps. Outra coisa aí que é muito importante é a gente saber por quanto está valendo nosso produto no nosso CL. Então, ticket médio nada mais é aí do que uma métrica para a gente mensurar como está sendo a lucratividade, como é que está sendo o comportamento do nosso consumidor na hora de realizar esse pagamento. O ticket médio vai ser uma grande estratégia, vai ser muito importante para a gente mensurar aí como são, se nossas estratégias estão sendo efetivas, principalmente aquelas de desconto. Se está sendo uma coisa boa, se está sendo uma coisa efetiva para o nosso crescimento de caixa, ou isso vai estar atrapalhando nossa lucratividade ao longo do semestre. Então, a gente mensurar isso aí como entregável mês a mês, agora principalmente que faz parte do nosso GHI, junto com operações, para a gente entender como a gente pode trabalhar bem. Outra coisa aí, a gente entendendo muito bem como é que funcionam as nossas operações, a gente vai poder estruturar investimentos e trazer planos de ações. Então, eu estou sabendo que nosso produto, nossa atração de leads está sendo um problema, então eu vou voltar meus investimentos para a atração de leads, seja com ads, seja com criação de material. Então, a gente está ali trabalhando com o JECS e direcionando nossos investimentos para áreas que realmente precisem. Outra coisa muito importante é a tal da reunião produtiva, como a gente pode ter uma reunião produtiva. O primeiro ponto aí que já apareceu é a rotina. Para um córner efetivo, a gente tem que trabalhar muito bem a rotina junto com o nosso ODX. Isso tem que ser um inegociável entre ambas as partes, então a gente ter um dia fixo do que essa reunião vai acontecer, seja ela quinzenal, seja ela semanal. Então, a gente deixa isso muito claro durante o nosso córner. Outra coisa, como eu falei, a gente vai entender muito bem sobre como é que está funcionando as operações, e a gente vai levar os gaps. Tanto as operações vão levar, quanto a gente vai levar também o que a gente viu de gap. Então, a gente discutir, a gente colocar na mesa tudo o que precisa ser melhorado, vai levar a gente a discutir novas soluções para aqueles problemas, e consequentemente a gente poder, como eu falei, direcionar nossos investimentos para coisas específicas, e coisas que realmente vão fazer diferença no CL. Então, a gente está com problemas de conversão em algum ponto, então a gente investir numa capacitação da membresia, a gente investir em materiais e afins, então vai ser muito mais fácil a gente trabalhar com a cooperação desse jeito, a gente ter noção de quais são os principais problemas. Outra coisa muito importante é a gente levar uma mensurável clara para o ODX de finanças. Então, a gente levar a meta financeira semanal, a meta mensal também, que ele tem que atingir. Então, a gente dividir isso bem direitinho com a nossa operação, vai ser bem mais fácil para a gente poder traquear isso semanalmente. Então, como é que está meu atingimento? Como é que a gente vai poder conversar com ele dia a dia? Sendo que ele sabe claramente o que é que ele tem que atingir naquela semana. E outra coisa aí muito importante é a gente reafirmar sempre o nosso produto, o valor do nosso produto. é a gente poder conversar com nossas operações e entender se no discurso de venda eles estão passando o valor que o nosso produto realmente merece. Então, a gente trabalhando ali, como eu falei, o ticket médio, a gente tem que sempre revisar se nossa operação está conseguindo passar o valor que o nosso produto realmente vale. E por último, e não menos importante, é o next step. Então, a gente sair da reunião com next steps claros do que cada um deve fazer para alavancar a operação. Eu como BIP financeiro sabendo qual é a minha meta financeira, quais são os gaps da área, onde eu vou investir. Então, o Yodiac sabendo aí como é que ele vai trabalhar junto com esses investimentos, como é que ele vai poder alcançar a nossa meta financeira. Então, esses são os pontos que podem fazer a nossa operação ser muito mais produtiva. E qualquer dúvida aí, vocês podem entrar em contato comigo para a gente conversar, para a gente discutir um pouquinho aí como a gente pode tornar excelente esse corner de Yodiacs com finanças na sua realidade. Então, beijinho. Muito obrigada, gente.